Olha, essa é uma matéria que a esquerda com certeza deve estar coçando os piolhos e as lêndia da cabeça. Olha o título. Senado aprova texto base de PL que acaba com saidinhas. Lembram aquele negócio? Final de ano, Natal, o menino dá uma saidinha e não volta mais. Dia dos pais, o menino dá uma saidinha e não volta mais. Pois é. O texto base desse PL foi aprovado no Senado. Só teve apreciação ali de uma emenda, né, do Sérgio Moro, que foi relacionado a estudo, né, só vai ser permitido, pelo menos, né, de acordo com a alteração, só vai ser permitido presos que já estão no semiaberto, né, poderem saírem ali pra fazer ali cursos profissionalizantes, faculdade, enfim, essas coisas. Tirando disso, não vão poder. E também tem um detalhe. O outro ponto que chama atenção é que não será todo tipo de preso. que a gente tem ali, né, porque a gente viu aí, por exemplo, pessoas que saíram, pessoas que cometeram, saíram, né, e agora não. Agora tem um limite, tanto nessa questão da saidinha, que agora somente os que vão sair, ou somente os do semiaberto, a galeria do semiaberto, que é aquele pessoal que pode sair já normalmente, e aí tem que voltar, né, pra cadeia à noite, aquela coisa toda. Então ele vai ficar limitado à questão do estudo. Pelo menos é o que deu pra entender. Vamos pra matéria, gente, pra gente compreender melhor aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix, uma forma de você colaborar com a gente, ajudar o nosso trabalho, as nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui o seu comentário ganha a voz de você, quem faz a live com a gente, hein. E no final da descrição tem o link do nosso Twitter, pra você ajudar o nosso canal, ali, ó, compartilhando, assistindo, é mais fácil de você achar por lá, hein. Bom, vamos pra matéria. Por 62 votos a favor e 2, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei 2253-2022, que acaba com as saídas temporárias de presidiários em datas comemorativas, aí chamada saídinha. Houve uma abstenção. O relatório é de autoria do senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro. Agora os senadores analisam os destaques ao texto. Depois a matéria segue para a Câmara dos Deputados. O PT e o PSB lideraram a bancada durante a votação. Você tá aí, né? Eu achei interessante aqui, cadê? Deixa eu só ver aqui, gente. Por 62 votos a favor, gente. Olha, e 2 contra e 1 abstenção. Quem será esses dois aqui? Eu queria saber quem são esses dois. Que curioso pra saber, né? Eu queria saber quem é esses dois meninos aí. Bom, continuando onde foi que eu parei aqui. O PT e o PS... Ah! O PT... Cadê? O PT e o PSB lideraram... Liberaram... Ah, entendi, ó. Eu falei errado. Eu falei lideraram, não. O PT... Ó. O PT e o PSB liberaram a bancada durante a votação. Pra votar à vontade, né? Bom, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o deputado federal licenciado Guilherme Derrete, PL de São Paulo, relator do projeto na Câmara em 2022, assistiu de dentro do plenário a votação da matéria. O texto foi apreciado pelo plenário após ser aprovado pela Comissão de Segurança Pública na terça-feira, 6. Desse modo, o texto foi levado diretamente ao plenário, sem precisar passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pois Flávio apresentou um requerimento de urgência, aprovado em 7 de fevereiro pelos senadores. As saidinhas são concedidas pela Justiça a presos do sistema semiaberto que já cumpriram pelo menos um sexto da pena em caso de réu primário e um quarto da pena em caso de reincidência. Entre outros requisitos, como mostrou o West, havia a expectativa de Flávio manter o mesmo texto que veio da Câmara em 2022. No caso, a matéria acabaria com todas as hipóteses de saída no semiaberto, até mesmo para estudo e trabalho de direito garantido há quase 40 anos pela lei de execuções penais. Contudo, de todas as emendas apresentadas, Flávio acatou apenas a emenda do senador e ex-juiz Sérgio Moro, União Brasil-Paraná, apresentada na Comissão de Segurança. Desse modo, o texto mantém a saída temporária apenas aos presos em regime semiaberto, que usei sem benefício para realizarem um curso supletivo profissionalizante ou de instrução do ensino médio ou superior. Nesse caso, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Bom, continua o relatório. Além disso, propõe que esse benefício, bem como o trabalho externo sem vigilância direta, não seja concedido ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa. A legislação brasileira atualmente já nega a saída para condenados por crimes hediondos, com resultado de morte. O texto aprovado busca aumentar essa restrição aos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Que essa turma da violência e grave ameaça podia sair. O PLI da saída também prevê o exame criminológico, que alcança questões de ordem psicológicas e psiquiátricas como requisitos para a progressão de regime. Emendas rejeitadas no PLI da saída. Vamos lá saber quais foram as emendas. O que foi que os meninos tentaram botar lá para ver se dava um jeitinho. Não, vamos... Aquela velha história. Está proibido, mas... Nós vamos botar um negócio aqui que está proibido, mas não está proibido. Durante a discussão de hoje no plenário, Flávio rejeitou duas emendas apresentadas pelo líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, PS... Ou, ES, desculpa, Espírito Santo. Uma emenda aumentava a concessão do benefício nos casos de regimes semiabertos para estudo no ensino fundamental. Já a outra emenda incluía no rol de proibição das saídas para estudos e trabalhos os presos por crimes inafiançáveis, o que inclui aqueles que cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os presos pelos ataques de vandalismo em 8 de janeiro. Contudo, Flávio rejeitou as duas sugestões. Apesar disso, foi apresentado um destaque contemplando a emenda relacionada ao ensino fundamental, além de outro destaque contemplando a emenda sobre crimes inafiançáveis. Agora, os senadores analisam os destaques, que, se aprovados, mudam o texto base. Bom, PL da saídinha teve celeridade após morte de PM em Minas Gerais. O Brasil vive assim, gente. Nós primeiro esperamos acontecer a desgraça para depois tentarmos fazer alguma coisa, ao invés de evitarmos. Tem sido sempre assim. Bom, vamos lá. A morte do sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, que levou dois tiros na cabeça durante uma perseguição no bairro Araújo Reis, na zona de Belo... Cadê aqui o nome do bairro? Cadê? Araú? É, Araújo Reis. Na zona norte de Belo Horizonte, Minas Gerais, trouxe o debate sobre o fim das saídinhas da tonas nos últimos dias. O projeto recebeu o nome de Lei Sargento Dias em homenagem ao agente. O assassino de Roger Dias da Cunha tinha 18 registros por crimes como roubo, tráfico, falsidade ideológica, receptação, ameaças e agressão. O criminoso desfrutava da saídinha temporária de fim de ano. Ele não teria retornado à prisão depois de ter desfrutado do benefício. Ele não votou, ele picou a mão e falou, quem vai é o outro, eu tô fora. No estado de São Paulo, somente na virada do ano, dos 34.547 presos beneficiados com a saída temporária, cerca de 1.566 não retornaram aos presídios. Prestem atenção, cerca de 1.500 presos não retornaram. Estão nas ruas de São Paulo. Bom, no Rio de Janeiro, 1.785 presos saíram das penitenciárias e 253 não retornaram. Desses três, são chefes do Comando Vermelho, considerados criminosos de alta periculosidade. Olha só o cara que recebeu benefício e não votou. Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden, responsável pelo tráfico de drogas no Morro Santa Marta, em Botafogo, Saulo Cristiano Oliveira Dias, conhecido como SL do Complexo do Chapadão, e William da Silva. Aí, ó. O menino que não devia botar nem a cara lá de fora. Saíram na saídinha temporária e, bom, não foi temporária, foi de vez. Né? Tá aí a matéria, gente. Tá aí a matéria. Mas foi aprovado o negócio, vai ter os destaques, mudanças, algumas mudanças breves, pequenas, que não acho que acredito, pelo que eu vi aqui, não vão afetar muita coisa. No entanto, vai descer pra Câmara, né, dos deputados. E aí a Câmara vai dar a mexida dela e, bom, o problema ali é quando chegar na mão de Lula. Se ela clula vai, né, vai. Porque ela já foi aprovada na Câmara. Ela foi aprovada na Câmara com um aperto maior. No Senado, tivemos essa mudança aí do estudo, né, pra uma classe menor de presos. Menos perigosa. E agora vai voltar pra Câmara, porque como houve alteração, tem que voltar e depois segue lá pra Lulita. Bom, comentários pra gente finalizar a matéria. Jandira José comentando aqui, não foi só o Hulk, associações judaicas no Rio e São Paulo fizeram campanha para Lula, vergonha nacional. Inclusive, nós temos judeus no governo Lula que estão, ó, Bocapio. Luciano Hulk critica a fala de Lula sobre Israel e é responsabilizado por internautas. Marquei. Próximo. Hermes Cavalcante. Grande Hermes. Bolsonaro, 2026, é o melhor. Tá aí, Hermes. Bolsonaro diz não após ser intimado pela PF, só irá depor quando tiver acesso aos autos. Pronto, tá aí, gente, marcado. Daqui a pouquinho a gente volta.